No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre a campanha Dezembro Laranja, que chama a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de pele. Dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, apontam que a cada ano são diagnosticados cerca de 180 mil novos casos da doença. O Dezembro Laranja nos lembra que a exposição ao sol precisa ser feita com cautela e com proteção. Sobre esse assunto, a entrevistada de hoje é a médica dermatologista Vanessa Sokolowski Schir. Olá, doutora, boa noite. Obrigada pela presença. Boa noite, agradeço o convite, a oportunidade por poder estar falando sobre um tema tão importante, né, que é o câncer de pele e como nós podemos preveni-lo. Doutora, quando a gente fala em câncer de pele, né, pode-se dizer que existem fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença? Existem, Caroline, e o principal fator de risco realmente é a exposição ao sol sem proteção solar, né, sem uso do protetor. Além desse fator de risco que é o principal, crianças que tiveram queimadura solar na infância, então, na fase adulta, eles se tornam indivíduos que têm um fator de risco aumentado também. Além disso, pessoas com a pele muito clara, olhos claros, que nunca se bronzeiam, que são pacientes que se queimam com facilidade, é fator de risco também. Além disso, história familiar, então, indivíduos que têm pai, mãe, irmãos com câncer de pele são também indivíduos com fator de risco e tem o fator genético também, né, mas de todos esses a exposição ao sol sem protetor solar é o principal. É importante a gente falar aqui que existem vários tipos de câncer de pele, né, aqui na nossa região, por exemplo, quais são os mais comuns? Na nossa região, assim como de uma forma geral no Brasil, o principal câncer de pele é o carcinoma basocelular. Então, 80% dos cânceres de pele são desse tipo. Ele é um câncer de pele que ele não é agressivo, ele é um câncer de pele que nós conseguimos tratar com procedimento cirúrgico, então, com a cirurgia, é realizada a cirurgia, né, depois que vai essa peça para biópsia e a gente tem lá a evidência de que houve margens livres, o paciente está curado. Então, esse é o principal e o principal fator para o surgimento é a exposição solar. Depois desse câncer de pele tem o espino celular, que é uma porcentagem bem menor e mais raramente o melanoma, né, mas o principal é o baso celular e que nós conseguimos prevenir, né. E quando que a mancha de pele deve se tornar motivo de preocupação? Principalmente aqui na nossa região a gente percebe muitas pessoas claras, né, de pele clara. Muitas manchinhas na pele são comuns, mas quando que aquela do braço, do pescoço, do colo ou do rosto deve preocupar, doutora? Então, essas manchinhas, realmente, aqui na nossa região, além de ter uma população realmente com a pele mais clara, é uma população muito exposta a atividades agrícolas, muitas pessoas que também fazem muita atividade física, então, pedal, corrida e muitas vezes também não usam de forma adequada. Mas quando essas manchas chamam a atenção? Quando ela é assimétrica, né, então, quando nós olhamos essa mancha, a gente vai sempre pensar que ela deve ser um espelho, um lado e o outro, se dividimos ao meio, né. Então, se é uma mancha assimétrica, nos chama a atenção. Ou quando ela tem as bordas irregulares, então, se ela não tem o contorno bem definido, nos chama a atenção. A coloração, se ela tem duas ou mais cores, o diâmetro dela, se tem mais do que seis milímetros e evolução. Ou seja, se não tinha essa mancha, apareceu, ou é uma mancha que modificou a coloração, ou uma mancha que começou a sangrar. Então, esses são os cinco principais, as principais características, né, que nós chamamos de A, B, C, D e E. Tá certo. É importante a gente falar também que quando o câncer é identificado, como a doutora disse, existe tratamento, né, o tratamento é claro, é feito de acordo com a determinação do médico dermatologista. Doutora, eu acho que é interessante a gente conversar sobre o protetor solar. Então, quem tá em casa, às vezes, vai na farmácia comprar o protetor, comprar lá da revistinha de uma conhecida, de uma amiga, qual que tem que ser o fator mínimo, né? Então, para as pessoas entenderem, a quantidade que se passa, por exemplo, no rosto e o fator mínimo de proteção solar, qual deve ser? Então, o fator mínimo é o FPS 30, é o que a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda. Esse fator FPS 30, nós devemos reaplicar. Então, não adianta a gente passar o protetor solar pela manhã e aí, hoje, por exemplo, foi um dia super quente, a gente suou, transpirou, passou muito a mão no rosto ou foi fazer uma atividade física, esse protetor já saiu, já foi. Então, não existe uma regra, tem que reaplicar de hora em hora ou a cada duas horas. Isso vai muito do que você percebe do momento do dia que você, ah, já passei muito a mão no rosto, é, então já tá na hora de reaplicar. Qual é a quantidade? A quantidade aproximada é de uma colher de chá para rosto e pescoço. Isso equivale, aproximadamente, três dedos. Então, coloca o protetor nos três dedos, isso vai ser, aproximadamente, o que é indicado para a gente usar rosto e pescoço e orelhas diariamente. Isso é o principal, porque o dano celular, o dano na nossa pele, no DNA, é cumulativo. Então, esse dano vem lá atrás, desde a nossa infância. E quando acaba o ano, infelizmente, isso não zera, isso continua, né? Então, por isso que a gente chama tanto atenção para o protetor, para o uso diário, né? Seguindo aqui, até para encerrar a nossa entrevista, falando sobre prevenção, sobre proteção, quais são os cuidados básicos, além do protetor solar? Quem vai se expor ao sol? Nesse período de final de ano, de férias, o pessoal vai para a praia, utiliza muito a piscina. Além do protetor, o que mais, doutora? Além do protetor solar, nós sempre falamos do comportamento, né? Então, é o comportamento. Evitar o sol, a exposição direta. É lógico que o sol é gostoso, nós estarmos confraternizando, né? No meio social. Então, não vai deixar de fazer nenhuma atividade. Mas, procura evitar a exposição direta, ficar mais na sombra, uso de guarda-sol, óculos de sol, chapéu com aba larga, camiseta de manga longa, de preferência com fator de proteção, mas só o fato de estar com a camiseta de manga longa já protege. Então, e evitar principalmente a exposição ao sol das 10 às 16 horas, que é quando nós temos a radiação principal que causa o câncer de pele, que é a radiação ultravioleta B. Ok, doutora. Muito obrigada pela entrevista, pela presença. A gente lembra sempre que o médico indicado para diagnosticar e para tratar um câncer de pele é o médico dermatologista. Então, que você faça a sua consulta pelo menos uma vez ao ano e caso perceba que tem alguma coisa errada, alguma manchinha diferente, procure ainda antes, né? Porque é possível tratar e conseguir aí realmente sanar toda essa doença, né? O câncer de pele. Então, agora a gente encerra a entrevista agradecendo a doutora Vanessa Sokolowski-Scher, que é médica dermatologista e foi a nossa entrevistada do quadro Viver Bem de hoje. Doutora, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, o convite e usem protetor solar sempre. E aí